Nós somos um instituto, nós englobamos a área de educação musical, que são todos esses instrumentos musicais. Temos a parte de educação, que é reforço escolar e inglês para crianças e adultos. E agora a gente está ampliando também, graças a doações, para uma hub de tecnologia. Então a gente vai ter aula de design gráfico, programação e robótica. Então, tudo isso que aconteceu na minha vida, e eu fundei o projeto em 2019, graças a uma sementinha que foi plantada na minha vida. Sou morador de Paraisópolis desde os meus 9, 10 anos de idade. Nasci no bairro do Bexiga, um bairro muito popular aqui, em São Paulo. Talvez tenha sido ali que seja a minha ligação íntima, muito íntima com a música, mas foi em Paraisópolis que eu descobri. E aí surgiu na orquestra a primeira turma de pré-vestibular para pessoas que queriam entrar na faculdade. Eu fiz parte dessa primeira turma e graças à orquestra eu consegui entrar em uma faculdade de música e pude galgar a minha vida ali dentro da universidade, do mundo acadêmico. Mas foi já no final da faculdade, já, que surgiu uma oportunidade de viajar para a Holanda para dar aula de ritmos brasileiros e ali minha vida mudou, porque em dado momento eu estava naquela cidade incrível, Cidade de Utra, que se chama, e parei para pensar. Eu falei, cara, por que eu estou aqui? Como é que eu vim parar aqui? Aquela coisa que parece um sonho. E eu vi que eu só estava ali naquele lugar dando aula de ritmos brasileiros para várias bandas, muito bacana, porque eu tive oportunidades na minha vida, eu tive acesso. E tudo isso veio por meio de projetos sociais que eu fui moldado durante a minha infância. Bom, aqui oficialmente tem mais ou menos um mês, mas fiz vários encontros anteriores, auxiliando o Acácio com os ritmos, enfim, a gente implantou o maracatu, inclusive no repertório que o projeto, quando faz as apresentações, e agora eu estou oficialmente, esse ano de 2023, assumindo as aulas de percussão junto com o Acácio. Pá, tum, 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 pá, beleza? Um, três, quatro. Três vezes. Um, dois, três. Eu vou contar assim, tá? Eu vim de um projeto social também, né? Um projeto de uma ONG que se chama Instituto Alana, que é bem famoso. O meu contato com a música foi através da ONG, e aí fiz parte da banda Alana, desde o seu surgimento até alguns anos atrás, e aí a partir daí eu fui me aventurando, com muita responsabilidade, claro, nesse mundo da música. Um, dois, três, quatro. Hoje em dia eu trabalho na cozinha social, distribuindo marmitas para quem está desempregado. Na verdade eu vim trazer ele para fazer a aula e acabei gostando e fiquei. Eu faço aula de percussão. Eu era do tamanho dele quando eu tentei, e depois parei também e não segui mais. Porque domingo é a primeira coisa que eu faço, ele vem até com sono, é acordar ele, vamos para a aula, vamos para a aula, porque senão não começa o meu domingo. Acho que o ponto fundamental é apresentar caminhos, né? Para a gente que é da periferia, a gente tem uma limitação de criar expectativa com algo no futuro, né? Projetar. Então quando a gente consegue visualizar caminhos através de orientações de pessoas que sabem nos orientar para que a gente possa chegar ou não, ou a partir dali criar o nosso caminho é super importante. Eu fazia faculdade com o Acácio, que é o fundador, e eu conheci o Acácio lá, em 2020. No meio da pandemia eu precisava fazer estágio em horas sociais. E aí o Acácio me apresentou esse projeto, e eu vim conhecer o projeto, conhecer as pessoas daqui, e eu me encantei com o projeto social. E aí eu passei o estágio, me formei na faculdade e não saí daqui mais. Então se a terceira corda é sol, perito abaixo, o Fá sustenido. Então aqui a gente tem o Fá sustenido na afinação do alaúde. A gente tem o objetivo de construir uma camerata, que é um grupo de violonistas, né? De formados por alunos. E a gente sair com o logo da Unidade de Paraisópolis e se apresentar em vários lugares, saraus, teatro, quem sabe, né? E apresentar um repertório que traga também a nossa cultura nacional, né? As nossas raízes, ritmos nordestinos, shot, baião. Tudo que a gente tem feito aqui a gente vai estar priorizando para fazer. Temos violão, piano, flauta, bateria, tem artes, inglesa agora para crianças e adultos. Temos a percussão também e teremos o design gráfico em breve também. Eu acho que o nosso maior desafio hoje no projeto é fazer com que ele cresça mais e que a gente consiga angariar recursos para fortalecer ele. Esse é o maior desafio. Quando eu tive contato ali com as crianças, na aula, falando de artes e com as crianças que são de Paraisópolis, eu me reconheci, sabe? Aí eu falei, poxa, eu tenho que voltar para a minha comunidade e fazer algo por ela, retribuindo aquilo que um dia fizeram por mim, porque a minha fase ali nas ONGs foi uma fase meio esquecível. Tchau, tchau, tchau.